A dança sincronizada, o colorido das roupas nas quadrilhas, a fogueira que aquece as noites frias do mês de junho. Busca pés, quem cantam os turistas. É assim que o Nordeste comemora os santos do ciclo junino, Santo Antônio, São João e São Pedro. E você, conhece símbolos dessa festa junina? Muitos são repletos de significados religiosos. Como a crença popular da fogueira, que teria sido acesa na visita de Maria à prima Isabel, grávida do profeta João Batista. Então, a origem da fogueira vem justamente de Isabel, a mãe de João Batista. E o São João, no início, com a chegada de João, era tido como uma boa nova. Mesmo nas tradições pagãs, o São João representava, nesse período de São João, uma passagem da idade antiga para a idade média. E sempre foi uma festa voltada para a celebração das coelhetas, queimava a fogueira porque espantava os maus do espírito. As quadrilhas juninas são uma atração à parte do São João do Nordeste. Visitantes que vêm para cá no mês de junho ficam encantados. A quadrilha junina é um legado do povo nordestino há mais de 100 anos, herança da corte portuguesa. Eles tiraram uma coisa muito parecida com a corte, principalmente a corte francesa, daquelas festas, daqueles bairros da corte francesa. Inclusive, a nossa quadrilha ainda remete a alguns linguajares que é francês, como a Lavantua, a La Rie, a Marie, todas essas frases de origem francesa ainda foram incorporadas aí nessas tradições da quadrilha. É, lá se vai, mais um ano sem a festa, sem o povo nas ruas, sem fogos de artifício, sem barco de fogo, sem a dança das quadrilhas. Que saudade dos shows das bandas de forró nos Arraiás de Caruaru, de Campina Grande, de Aracaju. São João, de novo, vai ser bem de casa, assistindo lives das bandas que são produzidas nos velhos palcos de forró, como esse, na Zona Sul de Aracaju. Seis lives com shows foram gravadas aqui, só os artistas no palco. E o público vai assistir em casa o autêntico forró. O espaço foi construído há 31 anos aqui na Zona Sul da capital, inaugurado um ano depois da morte do Rei do Baião. É por isso que o espaço é chamado de Gonzagão, uma homenagem à Luiz Gonzaga. Agora a gente quer saber como é comemorado o São João aí em São Paulo, hein, Aline? Pois é, Cleverton, aqui em São Paulo, o povo nordestino tem um cantinho para chamar de seu. O Centro de Tradições Nordestinas, aqui na Zona Norte de São Paulo, acolhe festivais, festas, shows, tudo típico aí do Nordeste. Em junho está acontecendo o Festival de Comidas Juninas. O festival, realizado nos finais de semana de junho, segue todos os protocolos de distanciamento e de higiene exigidos por lei. O destaque para as comidas típicas é por conta dessas restrições. O amado forró nordestino, sempre dançado por aqui, e as quadrilhas tradicionais, este ano ficaram de lado por conta das aglomerações. Esse ano a gente teve que fazer uma adaptação, né? Na verdade, a gente estava muito na dúvida de como trazer esse espírito de Nino de uma maneira segura para as pessoas e respeitando o protocolo do governo, né? E também não decepcionando as pessoas. A gente buscou um outro caminho, que seria transformar a gastronomia no principal atrativo, né? A gente tem sim o forró, a gente tem a música, sim, mas é mais como plano de fundo, porque o verdadeiro atrativo é a gastronomia. O espaço também tem uma capela com memoriais de Frei Damião e Padre Cícero. A Capela Imaculada Conceição da nossa Igreja Católica Apostólica Romana é fruto de um desejo de Frei Damião, um missionário capuchinho que veio do Nordeste para cá, passou por São Paulo e foi inaugurado um memorial em homenagem a ele, a Cristina Abreu, que é benfeitora dessa igreja, está com ele no céu e também ao Padre Cícero. Frei Damião e Padre Cícero representam a fé do povo nordestino. Mesmo com as restrições, esse pedacinho do Nordeste na cidade que nunca para costuma agradar muita gente e ajuda a matar a saudade. Eu acho que a gente consegue trazer um pouco da cultura nordestina, bastante até da cultura nordestina aí, e o pessoal consegue matar um pouco a saudade. Obrigado. Obrigado.